Agora a gente fala da situação do novo coronavírus, o Covid, aqui no Brasil. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, agora são 11 os casos suspeitos aqui investigados no país. A repórter Márcia Fernandes tem mais informações pra gente ao vivo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúrcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo. São 11 casos suspeitos no Brasil. Um deles em Minas Gerais, o outro no Rio Grande do Sul, mais um no Paraná. Temos também dois casos no Rio de Janeiro e seis casos no estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, todos os brasileiros que foram repatriados de Wuhan, na China, estão na cidade de Anápolis, em Goiás. Nenhum deles apresenta algum sintoma do coronavírus, do Covid-19. E olha, a gente vai mostrar agora numa reportagem de Ana Paula Marra como que está sendo a rotina, como que estão sendo os cuidados nesse isolamento desses brasileiros na cidade de Anápolis. Vamos assistir. Os brasileiros que voltaram da China permanecem em isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás. No quarto dia de quarentena, segue a rotina de avaliações clínicas diárias. Nas áreas comuns, máscaras cirúrgicas continuam obrigatórias. E nesta quarta-feira, os repatriados foram presenteados. Cada um ganhou uma camiseta da Esquadrilha da Fumaça. No final, o grupo pousou para a foto. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que os testes laboratoriais dos brasileiros que estão na base aérea de Anápolis para coronavírus, batizado agora pela OMF de Covid-19, deram negativo. Esse exame se refere à primeira coleta do grupo, realizada no dia em que chegou ao Brasil. E novos testes serão feitos neste domingo, quando completa o sétimo dia de quarentena, e depois, no décimo quarto dia. Um grau a mais de segurança e depois uma terceira com 14 dias, para termos um nível de precaução superior. Então, esses são os cuidados que nós estamos adotando. Quando, obviamente, como eu mencionei, nós estamos aprendendo a lidar, é a primeira quarentena que nós fazemos, nós criamos a lei agora, recentemente, e estamos dialogando isto com o Ministério da Defesa, porque esse é um trabalho conjunto, estamos trabalhando conjuntamente.